E aí, mano? Sabe o meu doutor? Fui convidado pra participar aqui do Jornal Nacional, mano. Eu que vou apresentar o Jornal Nacional aqui, ó. Cheguei aqui na Globo, aqui nos estúdios do Crojack. Já derrolando aqueles carrinhos aqui no jardim, tá ligado? Já veio todo mundo pedir pra tirar foto comigo. Veio aquela Maria Angélica, que tem aquela pinta na perna assim, Angélica, né? O pessoal aqui me ama, mano. Vai ter você viajoso falando assim, é? Você tá no estúdio do Ubi Drops aí, que você foi falar aí do lançamento novo aí da Unisoft. Que Ubi Soft aqui pra você, mano? Quer Crojack? Quer outro? Ô, 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 João, tudo bom? Vamos gravar o Drops? Aí quem chegou aqui agora, aqui, ó. Ninguém, nada, ninguém menos que Mariana Ximenes. Não. Conhecida como Maju, tá ligado? Aquela Maju que apresenta a coisa do tempo. Aqui, a gente vai fazer junto aqui a parada aqui agora. Não, não, não. É o Drops, é o Drops mesmo. Que a gente fala um Fala Galera. Drops quero, depois você me dá. Inclusive, eu queria aproveitar esse clima londrino aqui. Fazer uma Translations with Cancers. Editor, pega a vinheta. E chegou o grande dia, minha gente. Esse dia que a gente tava contando no calendário pra chegar. A gente tava contando as horas, os minutos. E hoje, finalmente, é o dia 4 de outubro. Chegou a hora de você explorar a Auroa e enfrentar a grande ameaça dos lobos. Comandada aí por Coldewalker. E se você for esperto, você jogou os betas de Ghost Recon Breakpoint. E hoje eu resolvi listar algumas coisas que vocês precisam ver com seus próprios olhos em Auroa. A primeira delas são habilidades. Você vai ter uma enorme variedade de skills pra desbloquear em Breakpoint. Você vai ganhar pontos por matar inimigos, por completar missões, por resgatar itens e muito mais. E essas habilidades vêm de formas muito diferentes. Como, por exemplo, como bônus. Como itens consumíveis. Tipo o lançador de foguetes, que vai ter e também é muito maneiro. Tem também habilidades como paraquedismo e visão térmica. Mas a parada é, você só pode equipar 3 por vez. Então precisa escolher qual habilidade você quer levar pra cada situação que você tá enfrentando. E temos também as seguintes classes dentro do jogo. Você vai começar com Assalto, Médico de Campo, Atirador de Elite e Pantera. E cada classe tem uma técnica, um item e uma habilidade exclusiva. E as classes também vão ser aprimoradas conforme vocês forem completando aí as missões de PvP ou PvE. Dentro do jogo que também vai te dar pontos de habilidade e recompensas. E você sabia que nem sempre o Kong Walker foi esse líder impetuoso que a gente tá vendo aí em Breakpoint? Pois é, que ele era um Ghost e você já sabia. Mas você sabia que ele era do esquadrão do Nômade há um tempo atrás e eles eram, tipo, amigos? O que será que aconteceu pra eles terem... Qual foi a treta que gerou esse bafafá que um se virou contra o outro e foi contra o sistema? E se muito mais vocês vão ver essa história, esse passado dos dois personagens, tanto o vilão quanto o mocinho. Você vai ver porque vai ser mostrado em várias cutscenes em Breakpoint. E se o seu intuito for realmente conhecer a geografia do arquipélago de Oroa, nós temos também o modo de explorador. É só você ir nas configurações, ativar esse modo e aí os objetos não vão ser mais marcados no mapa pra você. Na verdade, eles vão te dar, tipo, umas dicas, um direcionamento da onde do mapa. Você vai ser sagaz no mapa aí do arquipélago de Oroa e você vai ter que descobrir. Odyssey tinha um pouquinho disso, gente. Eu penei pra descobrir assim. Vá ao norte do sul da ilha. Aí eu falava assim, onde estou, quem sou eu? Mas eu me achei. E outra coisa que vocês também precisam ver com seus próprios olhos são a sequência de vídeos que a gente fez aqui no canal da Ubisoft Brasil pro lançamento de Ghost Recon Breakpoint. A gente começou com o Ubicustom, customizando, na verdade, montando uma mochila de sobrevivência de Breakpoint. Com todas as quatro classes iniciais do jogo. A gente mandou essas mochilas pros influenciadores que montaram com o seu público. Provavelmente você ajudou algum desses influenciadores a montarem essas mochilas. Elas ficaram muito maneiras, que gerou também um vídeo aqui no nosso canal. Tivemos uma live essa semana também com o Rato Borrachudo, com o Rex, com o Sarda e comigo também. Falando aí de como que seria se Breakpoint fosse uma outra história. E por último, mas não muito menos importante, nós tivemos o fake trailer iradíssimo. O Rex tava de nômade, gente. Ficou incrível. Editor, vou só dar uma soltadinha assim na tela, mas sem muitos spoilers. Eu vou deixar todos os links que eu falei aqui na descrição. E pelo amor de Deus, gente, vocês precisam ver esse fake trailer. Porque tem uma reviravol, tem um plot twist de quem é o Cole Walker, que é uma pessoa muito maneira, mas eu não posso contar, porque senão eu vou espregar. Vocês têm que ver. E o P-Drap de hoje vai ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês... Nós vamos encerrar, então, o Jornal Nacional, eu já faço essa coisa de William Boone aqui, essa sobrancelha aqui, eu já falo assim, ó, boa noite. Aí você fala também boa noite, vai. Não, é que a gente só fala like gostosinho. Gente, eu gostaria de agradecer a Globo aqui, fala o quê? Like gostosinho. Boa noite. Vai na minha. O Jornal Nacional é assim. Eu gostaria de agradecer a Rede Globo de televisão. E é o pessoal do Crozac que me convidou aí solenemente pra fazer essa grande participação. Espera um dia estar com vocês aí no Jornal Hoje, no Jornal da Coisa da Manhã, em todas as paradas aí, o dia inteiro eu vou ficar com vocês agora aqui, ó. Vou fazer aquele louro do Zezé da Ana Maria Braga lá, Zezé Luciano, toda aquela parada toda lá. Beleza? Então ficamos por aqui. E agora sim eu gostaria de aproveitar esse clima londrino aqui. Fazer uma Translations with Cancers. Editor, corta, corta. E agora sim eu gostaria de aproveitar esse clima.